O Will caiu em um dos vários tipos de golpes que estão dando usando o Pix. Entraram dois homens no meu estabelecimento, eles olharam algumas mercadorias, chegaram a escolher. Na hora do pagamento, eles fizeram o Pix, me mostrou no celular deles, que fez o Pix de mais de mil reais. E no decorrer do dia, aquela correria, eu não olhei no sistema. Quando eu fui fechar o caixa no final do dia, eu vi que estava faltando mil reais, que foi a compra que eles fizeram. O Pix é uma boa ferramenta e, sem dúvida, veio para ficar. Mas é preciso ter atenção ao usar. Criminosos estão aproveitando as facilidades do meio virtual para aplicar vários tipos de golpes. Golpes do intermediário, golpes do novo número, golpes utilizando plataformas e redes sociais, cada vez mais frequentes, mas sempre ali, utilizando a chave Pix, a transferência via Pix, para receber esse numerário. E uma nova cilada virtual tem chamado a atenção da polícia. Os golpistas usam o Pix e um perfil nas redes sociais para cooptar os participantes para a fraude. A proposta é tentadora. Você escolhe um dos valores menores e manda o dinheiro para eles. De volta, recebe no mínimo dez vezes mais. Manda cem e recebe mil. E por aí vai, chegando até a mandar mil e novecentos reais para receber vinte mil reais. Tudo escancarado na página da internet. E para avalizar a coisa toda, tem até vídeos de possíveis usuários que compraram o que eles chamam de pacote. Eu só queria agradecer ao Marcelo, que eu fiz um Pix para ele de 450 reais e ele me retornou 2.500. O negócio nem o dinheiro é lícito. A gente sabe que não existe investimento algum que dá uma rentabilidade desse montante. Então é muito importante o cidadão ficar atento. Por quê? Pode estar entrando numa pirâmide financeira, que aí caracteriza um crime contra o consumidor, ou um crime contra o sistema financeiro nacional. Ou também o cidadão, ele pode ali incorrer num crime de lavagem de capitais. Entramos em contato com o perfil. Eles explicam como funciona, garantem que a transação é segura e por fim que o usuário não terá problema algum. É como diz o ditado, não existe almoço grátis. Não existe um ganho absurdo desses em que o dinheiro se multiplica várias vezes sem esforço algum. Então, você que recebeu uma proposta como essa, cuidado. A chance de responder por um crime é certa. Não vai adiantar o cidadão alegar que não sabia, ele deveria saber que esse dinheiro de fato era proveniente ali de algo ilícito. E se for proveniente de algo ilícito, ele pode responder por um crime de lavagem de capitais, que vai de 3 a 10 anos de reclusão.